Teve gente que queria pegar o título de rainha, né? Rainha dos caminhoneses. Mas eu já falei que no Brasil não tem isso, né? Porque no Brasil, quem... Não tem rei morto, rei posto. Eu vou fazer com você a brincadeirinha, então. Vamos lá. Quem que é o rei do futebol? Pelé. Quem que é o rei da música? Roberto Carlos. Quem é a raia dos baixinhos? Xussa. Quem é a raia do bumbum? Gretchen. E quem é a raia dos caminhoneiros? Sula Miranda, Brasil! Ah, bate, gostou. Adoro, não adianta. Pronto, gente, tá respondido. Então tá. No Brasil não tem isso não, amiga. Entendi, eu entendi. Não tem rei morto, rei posto. Isso foi indireta, né? Ela é danada. Ela é danada.